Olá, bom dia, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, eu sou a Cristal, atua de cigana do amor e tô aqui pra fazer mais uma linda prece com você e é claro, trazer aí alguns canais parceiros pra que você passe por lá, deixa o teu joinha, né? Gostaria de indicar pra vocês um canal de culinária muito bonito, que é o canal da Meg, na Cozinha com a Meg. A Meg sempre com muita criatividade, com muita alegria, trazendo as receitas. Hoje eu fiz, hoje literalmente, eu na parte da manhã eu tinha menos consulta, eu tirei um dia, eu na verdade, eu tinha planejado fazer uma super caminhada, mas aí a caminhada, ah, não tava muito mais afim. Deixei uma hora de folga e nessa hora de folga eu preparei dois pratos maravilhosos das receitas dela, sempre tem muita criatividade. Eu fiz aquele filé de frango que ela fez essa semana, no molho de queijo, ó, ficou o jantar que me aguarde, já deixei preparado, né? Só precisa ir agora, eu gosto de colocá-lo no forno um pouco antes da janta, porque eu já deixei ele montado numa refratária, então antes da janta eu só coloco no forno e aí pronto, e aí pra acompanhar eu fiz um arroz espinafre que ficou maravilhoso e uma salada daquelas de berinjela com pimentão que ela postou, jantar completo, não é verdade? Bom, aí tem o canal da Cris com K, que eu não dispenso jamais a energia CELP dela, porque eu gosto daquela energia, ela vibra numa energia saudável e isso tem um significado muito grande. É claro que eu sempre abro a energia CELP, né? E recebo a energia CELP aqui, quando eu começo o meu trabalho do dia, aí depois eu, no final da noite, eu fecho a energia CELP, fico com ela horas abertas e todas as pessoas que eu vou falando, sem que elas saibam, elas estão sendo curadas de alguma coisa, né? E também o canal do Frank Menezes, que não é, aliás, ele é diferente, porque ele é muito mais completo, é um canal de aprendizado, um canal fantástico, literalmente com aulas de espiritualidade, onde você pode, de repente, perceber o que é que você, qual a linha que você gosta. Eu, pra mim, única e exclusivamente, eu não trabalho, eu nunca, por exemplo, nunca na minha vida coloquei meus pés num centro de umbanda, o candomblé, nem por curiosidade. Eu trabalho única e exclusivamente o que vocês veem aqui, né? Eu trabalho com energia CELP há pouco tempo e a linha Cigana. Eu não trabalho, não tenho afinidades com magia, com incorporação, nada disso, eu não faço nada disso. Eu canalizo energias, né? Através dos ciganos, só isso. Eu não vou além. Talvez, não sei, não me despertou, mas eu amo o canal do Frank, porque lá eu aprendo, eu vejo muita coisa. A energia CELP, a energia que lhe passa, o amor que lhe passa na forma com que ele trabalha, eu vejo um coração puro e isso me fascina, né? Também o canal da Cris, do Baralho Cigano, é outro canal suave. Ela até sabe manusear melhor o tarô que eu. Eu tarô, eu só sei trabalhar. Não é que eu não sei. Se eu olhar as outras cartas, eu sei interpretar, porque eu tenho a visão, pelo terceiro olho, a clarividência, né? A carta é apenas um símbolo que eu coloco. Tanto que vocês veem que em muitas tiragens eu digo assim, e eu vejo a felicidade no teu caminho, eu viro a carta, é o buquê, os peixes, a prosperidade. Eu falo antes da carta vir, porque eu sei, eu vejo o que vem para aquele deck. Não é só o que as cartas dizem. As cartas com a doce companhia dos ciganos apenas me confirmam, né? Perante vocês, para que eu não passe por mentirosa, né? Falar sério. Claro que não. A espiritualidade jamais brinca, em hipótese nenhuma. É necessário levar muito a sério. E eu prego muito o amor porque eu acredito na cura através do amor. Aliás, é a única cura possível. Eu vejo quando médicos trabalham com paixão. Eu tenho algumas médicas e médicos aqui que são consulentes meus, né? Já há muito tempo e que estão comigo todos os meses. A energia que eles têm, eu nunca passei pela mão deles como médicos, mas eu tenho certeza que a hora que eles tratam do paciente, daquelas mãos sai uma luz linda, linda, maravilhosa. Tanto na área da pediatria, e você, minha querida pediatra, está me assistindo e sabe que eu estou falando de você. Você é da área da oncologia, eu te amo, porque eu sei que dali vem a cura. Eu sinto calor em você, entende? E também, para quem é da área aqui, se chamaria de Hush Arts, mas é o clínico geral, né? A fortaleza de amor. Eu vejo olhar de amor. Isso é muito importante, né? Porque quando não tem um doce olhar, eu não consigo me identificar com as pessoas. E as pessoas, assim, tem dezenas de médicos que eu atendo, né? E eu vejo essa cura através do amor que eles têm, né? São pessoas que realmente são médicos, não são mercenários que fizeram medicina e estão fazendo ali do corpo humano, na sua frente, uma forma de ganhar dinheiro. O que, infelizmente, também tem muito. Esse tipo de gente nem fica no meu canal, porque não consegue. Porque o meu canal é luz, é amor. Se você está aqui, você não consegue ser má. Você só está aqui se você tem um coração bom. Porque é através do amor e da luz que você se identifica comigo, tá? Tem muita gente que vem aqui dar o dislike, mas não assiste os vídeos. Porque quem assiste, principalmente, essa parte do vídeo, a parte inicial do vídeo, onde eu falo dos meus sentimentos por você, eu tenho certeza que você não dá dislike. Porque o teu coração já foi tocado pela flecha do amor. Eu já te contaminei com o amor, meu bem. Daqui pra frente, os teus caminhos estarão se abrindo mais todos os dias. Porque eu vou estar emanando luz, luz, luz e luz. Qualquer coisa ruim que queira se aproximar de você, eu não vou permitir. Eu vou te cobrir com um manto de luz. Eu vou te proteger no azul, no prata, no verde, no dourado. Você é forte. Você, daqui pra frente, você passa a ser abençoado pela carta 34, a carta dos peixes. Tenha certeza disso. E por que que eu recomendo, então, o canal da Rá, da Conexão Luz? Eu me empolgo em falar. O coração velho começa a querer jogar sangue no pulmão e aí já viu, né? Por que que eu recomendo tanto o canal da Rá? Porque eu sei da força das orações e das reflexões. Naquela voz doce e suave, eu sei que por trás tem alguém muito forte. A Rá, ela tem uma energia incrível. Ela expande uma luz muito forte. E quando eu vejo a água fluidificada, se você prestar atenção, a água vai estar diferente. Ela vai estar num movimento diferente. É a água abençoada. Tome. Cure-se por dentro. Você saberá, notará a diferença, eu tenho certeza. E o canal da VV Guedes. Que doce, que suave, como me encanta a música italiana. Já tenho de costume, todas as noites. Nós aqui, sabe que a Holanda, eu acho que é o único país do mundo que a gente não almoça. A gente de Bahia não come qualquer coisa. Os holandeses comem pão o dia inteiro. Eu não gosto de pão de jeito nenhum. Eles têm trocentos tipos de pão. Pão frito, pão assado, pão... Do que vocês imaginarem, aqui tem pão. Eu não gosto de pão, porque é pura massa. Não gosto de pão. Eu como fruta, abacaxi, kiwi, laranja, manga, pera, pêssego, o que tiver. Mas eu não consigo comer pão. Não gosto. A gente não almoça. A gente come qualquer coisa. O holandês costuma às vezes comer um snack, né? Que é uma friturinha, uma porcariazinha. Ou pão. Então, sabe que é bom ser mulher de holandês? Que é um almoço de luxo pra eles. Quando eles vão pro trabalho, você prepara. Porque aqui cada um leva seu almoço, né? Não tem esse negócio de restaurante aberto. Então, meio-dia não abre restaurante. Restaurante abre depois das cinco da tarde. Como, olha, a mulher brasileira vai preparar o almoço do marido. Corta a cebola cortada e corta a carne. Vai, pá, 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 pá. A mulher holandesa, pra satisfazer o marido, pega uma fatia de pão, passa manteiga, joga chocolate granulado ou passa de amendoim. Mais uma fatia de pão. Meu amor, o almoço tá pronto e, ó, o cara tá feliz da vida e satisfeito. Imagina fazer isso com brasileiro. Ou com português. Povo que come, que gosta do fio, né? A gente... Mas a gente tem o costume, eu tava falando da VV, a gente come qualquer coisa, ouvindo música italiana. É gratificante, é lindo, é maravilhoso. Também tem o canal do Tércio das Cartas de Maria Padilha, que é uma linha diferente, pra mim, é uma linha bem diferente. Mas eu gosto da simpatia, do amor com o que o Tércio faz, o que ele faz. E o Tércio não costuma enganar ninguém. Pra quem gosta de trabalhos mais pesados, o Tércio é aquela pessoa que vai olhar nos busos e vai dizer assim, vai funcionar ou não vai funcionar. Se não funcionar, ele não vai arrancar o seu dinheiro, não. Agora, se ele tem a certeza de que vai funcionar, que existe uma conexão espiritual, ele faz e ele garante. Então, essa é o que eu mais admiro no Tércio, tá? Cada um se identifica de alguma forma. Eu gosto do trabalho do Tércio, sim, da maneira, da honestidade com que ele trabalha. Isso, pra mim, é base. Honestidade. Agora, eu vou baixar a câmera, nós vamos rapidamente fazer uma oração e vamos perguntar pro baralho, seguindo aos olhos dela ou dele, como me enxerga hoje. Bora lá? Oração da manhã. Pai, conceda-nos um dia de paz e bênçãos, de conquistas e alegrias, de certezas e vitórias, e a esperança, o otimismo, a serenidade e a harmonia. Que o Senhor nos guie e nos proteja, ilumine os nossos escolhas e os nossos passos e nos livre de todo o mal. Abençoa, Senhor, as nossas lares, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho e renova a nossa força no Teu amor. que tenhamos bons olhos para com os próximos, que nosso coração transborde de compaixão e que da nossa boca saiam apenas boas palavras, palavras de amor. Permita que sigamos esse dia serenos e com o dever de missão cumprida. Pois queremos estar na Tua intimidade quando amanhecer e assim aprender pela jornada conquistada. Ser gratos pela jornada conquistada, estarmos prontos para cumprirmos mais um dia nossa missão. Assim já é. Amém. Ao povo cigano, minha imensa gratidão por fazer parte dessa linda egrégora da amor. Opa, tchau. Eu vou separar, vou pegar aqui a energia do ser de luz, a energia pessoal dele, tá? Vamos ver a energia pessoal daquela pessoinha especial. Gente, hoje meu vídeo tá indo pro ar um pouco atrasado, mas eu de manhã, logo cedo, tive duas consultas, aí depois eu tinha deixado duas horas um pouquinho de tempo livre, me traquei na cozinha e tô aqui. Já adiantando o jantar, né? Porque no final do dia o negócio é ligar o forno e comer. A energia pessoal com relação a você. Tudo que eu faço, não sei como é que vocês fazem, mas tudo que eu faço, eu esquento no forno, jamais no micro-ondas, não gosto. Micro-ondas é uma coisa assim, coisa qualquer, mas jantar, né? Que é a nossa... Nossa refeição principal do dia, em torno das 18 horas, entre 17 e 18 horas, eu gosto de... Opa! Caiu uma carta. Energia pessoal com relação a vocês. Depois eu junto aquela carta, porque eu tenho certeza que ela foi pra mim. Energia pessoal dele ou dela com relação a vocês. a energia pessoal com relação a ele ou a ela. O que que ele desperta? O que que é essa energia que essa pessoa desperta em você? Vamos ver se essa energia dele te faz despertar algo bom ou algo que te machuca. Me empolguei demais, falei demais. Vocês sabem que eu tenho... Por causa dessa cirurgia estranha, eu tenho... meu coração, meu coração, ele tem várias perfurações pra poder absorver os eletrodos, né? E... às vezes ele jora mais sangue pro pulmão e eu fico... Eu tuço muito, mas eu não posso deixar de trabalhar, então eu sempre tô aqui, às vezes tô cindo, peço que vocês me entendam, me perdoem por isso, né? e aí Cigana do Amor Cigana Cristal E nós vamos começar com a poderosa Não, com o poderoso Cigano Iago Forçou? Pega uma pastilha pra mim Estrebos A energia do ser de luz Pessoal dele Essa pessoa nesse momento Está com o sexto chakra Muito aguçado Ele está tendo Muitas intuições É uma pessoa que está no momento Obrigada, filho Às vezes eu tenho que Pegar uma pastilha pra poder Recarregar Pra dar uma limpada Aliviada no pulmão mesmo O sexto chakra fala Que essa pessoa Está com o terceiro olho Muito aguçado É uma pessoa que está Muito comprometida Compenetrada Vocês prestem atenção Talvez você não saiba Mas essa pessoa É uma pessoa muito espiritualizada Pra você Talvez nem te digue Mas é uma pessoa Que é muito envolvida Com assuntos espirituais É uma pessoa bem Não, Cristal Esse daí Deus me livre É ateu É à toa É não À toa não Ateia, né Ai, Cristal Ah, é essa coisa Energia pessoal Com relação a você O sol Essa pessoa tem um desejo Uma paixão Algo muito forte Com relação a você E é por isso Que essa pessoa Anda aí fazendo Pedindo ajuda espiritual, tá Essa pessoa Tem É Um desejo Uma paixão Mas ela sabe Que tem algo a mais A intuição dela Já fala isso Pra ela, tá Da tua pessoa Pra ele Ou ela O julgamento O julgamento Fala Ela é uma carta Muito positiva Ela fala Que essa pessoa Te passa Uma sensação De justo De O julgar Não no sentido Mas você sente De alguma forma Que essa pessoa Te avalia Mas é algo Avaliar com amor É observar você É admirar você De alguma forma, tá É uma pessoa Que valoriza Muito você E você Ela te passa Algo bom Ela te passa Paz Ela te passa Essa harmonia E vocês dois Estão conectados Numa Energia De oração Muito forte Tá De fé Muito forte Porque Se ele De um lado Tem o sexto sentido Muito aguçado Tá com a energia Do sol Sabe Da tua Né Do teu jeito De ser Presta atenção E ele Passa Essa paz Essa fé Pra você Então É uma boa É um bom sinal Vamos ver aí Como ela ou ele Te vê No geral São As notas A energia Que envolve Vocês dois É uma energia De harmonia De paz É uma energia De sutilidade Algo bom Algo Que te traz Tranquilidade Isso tudo Por conta Dessa conexão Espiritual Que vocês têm Por mais Que muitas Vezes Ainda existam Entre vocês Algumas 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 Divergências Algumas Dificuldades Algo Que ainda Precisa Ser resolvido Vocês Estão Numa energia Deixe rolar Nós dois Sabemos Que vai Dar certo Essa pessoa Também É uma alma Gêmea Tua E é por isso Que também Muitas vezes Vocês podem Estar aí Eliminando Carma O que Que vocês Precisam Ainda Passar Juntos Para que Isso se Resolva Eu vejo Momentos Muito decisivos Essa pessoa Essa pessoa Te vê Com muito Carinho Te vê Com uma Pessoa Fiel Uma Pessoa Doce Uma Pessoa Agradável A conexão A conexão De vocês É muito Bonita É muito Intensa Hoje Essa pessoa Está com Saudades Te quer Ver Muito Te deseja Muito Ela está Na energia Do sol Da vitalidade Da força Aqui É aquelas Questões Onde Me é mostrado Pessoas Que talvez Até já Tinham Perdido De uma Certa Forma Tinha um Relacionamento Sexuais Mas era Algo Frio Já não Sabiam Mais Se envolver Sentimentalmente E você Traz Essa Sensação Os Pássaros E o sol E o livro Aberto Essa pessoa Realmente Ela quer Conversar Com você Ela quer Esclarecer Algumas Coisas É necessário Que isso Aconteça Essa Pessoa Vem Se aproxima E vai Falar Com você Eu vejo Uma boa Comunicação Cristal Mas então Afinal Como me vê Meu Deus Te vejo Uma pessoa Linda Maravilhosa Mas aqui O Iago Não nos mostrou Nem uma carta Dizendo Te ama Assim Não botou Coração Não botou Árvore Nada disso Nem carta 34 Nem cobra Veio o sol E veio A conexão Espiritual A paz A leveza Então eu creio Que aqui A grande maioria Não está Juntos Por muito Tempo Ainda Existe Um Crescer De sentimentos Vamos ver Aqui O que o nosso Amigo Vladimir Quer nos dizer Claro que sim Eu perguntei Eu questionei Porque não mostrou amor O Vladimir Ele vem dizer sim Tem muito amor Em crescimento Algo que ainda está Evoluindo Algo que ainda está Amadurecendo A energia De bem estar De querer estar junto Tem tensão sim Porque o sol aparece Duas vezes O sim Que fala Essa pessoa Vem conversar com você Se você Está esperando Alguma notícia Virá Conexão espiritual Recíproca Ele sabe Do que você sabe Do que você sente Assim como você também Essa pessoa Eu já disse Para você Fique atento Se você pensa Que essa pessoa Não sabe nada Sobre espiritualidade Meu bem Vai cair os butiá Do bolso Porque sabe Muito mais Não vai ter Pequino Goiás Que chegue Tá bom Meninas Cristal está aprendendo Tem gente De todo lado Do Brasil Aqui Eu vejo Expressões diferentes Eu vou aprendendo É um alfabetizar Da popularidade Do vocabulário Rico Do nosso Brasil Eu vejo Muita fé De ambas as partes Mas eu vejo Vitórias Também O cachorro Fala assim É uma alma Gêmea Que vem pra você Como dármica Ou chama As nuvens Também se repetem É uma energia Que envolve Os dois Da mesma forma Claro que tem amor Olha só Como o nosso amigo Aqui Tá bonzinho Ah meu Deus Tem coração Tem lua Tem sol Saudades de almas Que se completam Que necessitam Estar com o outro Porque não estão próximos Essa pessoa Tem mensagem Tem mensagem Mas tem Eu vejo aí Vocês se encontrando Pra quem se encontra Ou então Você vai daqui a pouco Pegar o seu Mobile Como fala no Brasil Celular Vai abrir Vai abrir Vai abrir e vai ter uma mensagem Marcando um horário Pra vocês conversarem Mesmo que seja online Tem paixão Tem desejo Essa pessoa Essa pessoa tem ciúmes De você Tem colheita Hoje Você está podando Pra que flua Com mais força Por mais que vocês Talvez estejam Um pouquinho afastados A colheita é boa Olhe bem pra dentro De você Você sabe O que vai dentro De você E o sentimento É absolutamente Recíproco Olha que lindo Olha que mensagem Final Maravilhosa Optcha Gratidão ao Iago O Vladimir Então como te vê Te vê assim Te vê amor Te vê paixão Te vê desejo Te vê querer Te vê doce Suave Mas também Te vê vento Te vê tempestade As nuvens A energia das nuvens Às vezes é meia Tempeltuosa Né? Então Pra você que escolheu A cigana cristal Hoje tá difícil Hoje tá difícil O olho grego A energia Que ele está hoje Olha só O portal da espiritualidade Essa pessoa Graças a tua evolução Também está evoluindo espiritualmente Está sendo despertada por você Ou Veio pra despertar você Mas aqui tem despertar espiritual Muito presente O portal da espiritualidade O 1111, né? A energia pessoal dela ou dele para você O julgamento A que você tinha Para o anterior Agora essa pessoa tem Para com você O julgamento O avaliar O observar Mas não é Como eu sempre digo Não é julgar Ai, olha lá Que fez Olha o que falou Não, isso é julgamento De pobrezinho De espírito Todos que estão aqui São espiritualmente ricos E O julgamento É o avaliar Essa pessoa Te observa muito Ela tem Sérias intenções Com relação a você Porque ela te observa Em todos os movimentos Você com relação a ela Ou a ele A sacerdotisa A sacerdotisa, né? A papisa Ela fala De fé De esperança Essa pessoa Ela por vezes Ela observa O teu caminhar espiritual Essa pessoa Leva muito em consideração De você ser Uma pessoa Politicamente correta No sentido Deus Ela observa O teu jeito Por ela estar Numa evolução espiritual Ou talvez tenha vindo Pra te despertar Ela Te vê Como uma Você Se torna Uma sacerdotisa Então é ele Ou ela Essa pessoa Agora entendi Essa pessoa Literalmente Veio Pra despertar Pra que você Desperte Na espiritualidade Pra que você Cresça Os degraus Da espiritualidade Por quê? Porque ele Está num momento De julgamento De avaliar Essa pessoa Te observa Ela 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 tem uma Sensibilidade 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 Muito grande E você Com relação a ela Ou a ele Tem essa energia Da sacerdotisa Você já percebeu Que essa pessoa Ela te transmite Isso Tá? E ela te acordou Pra espiritualidade Ela está te levando A evoluir espiritualmente Sem que você perceba Isso é lindo A conexão de vocês É maravilhosa Vamos ver O que a cigana cristal Quer dizer A cigana cristal Quer dizer Para nós Vamos ver Como ele nos vê Ou ela nos vê Gente O vídeo está atrasado Então o que você faz Para todo mundo Vê que foi para o ar Você assiste Já compartilha Nas suas redes sociais Para que seja visto Para o YouTube Jogar ele bastante No ar Tá? Isso é uma forma De gratidão De amor incondicional Estou quase me afogando Tanto uma água E a tosse não passa Já peguei pastilha Do coração E a tosse não passa Mas eu estou viva Graças a Deus Essa pessoa te vê Como alguém próspero E essa pessoa Também sente Que você traz prosperidade Na vida dela Isso acontece Porque graças a Deus Esse ser de luz Ou você Um dos dois Veio para despertar o outro E houve aquele clique Vocês estão crescendo espiritualmente Vocês estão renovando O contrato de amor com Deus Isso é muito importante E aí o que que acontece Entre vocês Tem o amor da carta 34 A grande prosperidade Jesus amado Tem energia Kundalini Vocês literalmente aqui Estão em evolução espiritual Em crescimento A saúde melhorando As finanças melhorando E vocês Em momentos muito felizes Da vida de vocês Essa pessoa Ela A carta tem a energia Da carta do julgamento Na energia dela Para você Ela chega aqui Estalquear Para te observar Ela observa os teus passos O que você faz No bom sentido Essa pessoa se preocupa com você Essa pessoa Vai falar com você Logo logo Os caminhos E os ratos Essa pessoa Vem por uma longa caminhada De sofrimento Tá E hoje Ela quer mudar Algo Ela também tem Consciência Que você sofre O sol Fala da vitalidade E da paixão Que você desperta Nele ou nela Aqui fala das novidades Muito provavelmente Bom Bem notícias Rápidas E boas Mas muito provavelmente Vocês também estão No momento De iniciar Ou há pouco tempo Iniciaram algo Aqui fala De como te ver lindo Como te ver linda Como te ver Próspera Fala também Das dificuldades Que as vezes Tem nos caminhos De vocês Que na verdade São processos De amadurecimento De almas gêmeas Chamas Ou dármicas Aqui fala De conclusão De ciclo O momento Que vocês Deixarão Para trás E se abrirão Para o novo As dificuldades Estão sendo Concluídas Deixadas Para trás Ok Então A cigana cristal Também mostrou Desse crescer Espiritual Junto As dificuldades Sendo Deixadas Para trás Aqui já fala Os caminhos De cara Essa pessoa Ela teve Por muito tempo O caminho A vida dela Estava travada É como se Algo não caminhasse E agora Com relação A você Isso Deslancha Literalmente Descer a ladeira Fazer fluir Olha Tudo que amarrava Que impedia O crescimento Hoje foi cortado O encontro De vocês Literalmente É de almas gêmeas Essa pessoa Veio para fazer Grandes mudanças Na tua vida Mas também De como ver a vida De enfrentar Aqui fala do sol Do amor Do calor Do desejo Também Fala dos trevos O sol O sol O sol Vem mostrando Exatamente Quais são os pequenos Problemas Que precisam Ser eliminados Vocês começando A entender A vida Diferente Essa pessoa Ela quer vir Ao teu encontro Ela quer Se comunicar Ela quer estar Com você Ela tem Uma paixão Incrível Por você Ela tem o amor E a paixão Vocês vieram Transformando a vida Dessa pessoa Mudando tudo Dentro dele Ou dentro dela Vendo a vida Ser vista De outro jeito Mas também Ele ou ela Também Te despertou Isso Né Esse despertar Espiritual Em vocês Muito forte Aqui fala No fundo Do seu coração Você sabe Que a resposta É sim Então faça Aquilo que te faz Sentir melhor Olha O coração O chakra cardíaco Muito ativado Você sabe A resposta Correta Você sabe O que é bom Para você Então vá E faça Nós vamos Para o deck Número 3 Que é A cigana Do amor Para você Que escolheu A cigana Do amor Deixa eu guardar Todos os baralhos Para não Confundir É A ametista Para você Eu tenho a dizer Que a energia Pessoal dela Ou dele Hoje É O portal Do romance Essa pessoa Se sente Literalmente Flutuando Apaixonada Apaixonada Apaixonado É com relação A nós Isso nós vamos Saber Mas ela está Num clima De romance São os vão Viva São os vão Clima de romance De alegria De bem estar De paquera Acordando Já pensando Naquilo Vai dormir Pensando Com aquilo Sonha Com aquilo É uma coisa De louco Cristal Mas eu estou Vendo aqui Não posso Fazer nada A energia Dela Ou dele Com relação A você É da justiça Essa pessoa Muitas vezes Ela Hoje Pensa Finalmente Uma pessoa Com quem Eu posso Compartilhar Com quem Eu posso Viver Porque ela Sabe Que essa justiça É divina É chegado O momento Da colheita Da vida Eu sei Que muitos Vão me Questionar Com relação Mas as vezes Para começar É uma leitura Generalizada A espiritualidade Pega Aquela energia Que está mais Presente Que é mais Forte Mas se você Escolheu Esse deck Talvez Um dos decks Talvez seja Justamente Aquela questão A pessoa Que eu pensei Não é Assim Então Presta atenção Tem essa energia Na tua energia É assim Que alguém Vai se apresentar Para você Em breve A justiça A colheita O bem estar Essa pessoa Ela tem Consciência Que você É o melhor Desse momento Essa pessoa Está literalmente Encantada Apaixonada Você Para O que Essa pessoa Faz você sentir O que Ela desperta Dentro de você A força Essa pessoa Te dá Força Te dá Coragem Decisões Que você Precisa Tomar Coisas Que você Precisa Definir Coisas Que Tudo que você Não tinha Coragem Essa pessoa Veio para Te dar Força Ela te dá Ela desperta Força Ela desperta Coragem Deve O Cavalheiro Está chegando notícia para você Você terá uma notícia muito rápido Desse ser de luz A cruz Você estará se sentindo forte O coração Te vê Essa pessoa te vê como alguém vitorioso na vida Essa pessoa sabe que você já batalhou muito Nessa vida Já passou por grandes provações Essa pessoa literalmente te ama Um coração Essa pessoa te vê como alguém que traz Alguém que é abençoado Que traz muita sorte Chegam boas novas do teu amor para você Essa pessoa definitivamente é o teu imperador A tua imperatriz Ela sabe que você veio como sobremesa na vida Ou seja, o melhor de toda a vida Você veio para ser a grande colheita Você veio para mudar Para trazer paz Trazer serenidade Essa pessoa acredita muito na tua vitória Essa pessoa acredita muito na tua vitória Ela sabe que você é forte Ela desperta em você Uma força que você antes nunca tinha Essa pessoa é uma pessoa que nesse momento Está tomando decisões muito importantes Com relação a vocês dois Essa pessoa te vê como um presente da espiritualidade Essa pessoa te vê como alguém suave Como alguém lindo Como alguém especial Esse homem ou essa mulher Esse cigano, né? Se completa com você Ela sabe ou ele sabe Que você é o presente Ele é o teu imperador A tua imperatriz Então essa pessoa te vê com muita admiração Com muito carinho Com muito amor Principalmente por muito amor Porque ela te admira pela força Pela luta que você já enfrentou nessa vida Essa pessoa vem De muito longe Vocês se encontram Ela vem Talvez você Ah, mas não A gente se conhece há muito tempo Isso não faz mal O fato é que essa pessoa vem Trazendo mudanças na sua vida Essa pessoa vem em você Uma pessoa vitoriosa E ela também tem a certeza Que é através da fé Que vocês dois estão unidos Está chegando notícia Novidades Vocês são almas gêmeas De alguma forma O sol As estrelas A mulher O caixão A montanha Os livros E a cegonha A cegonha também se repetiu Eu já tinha visto essa cegonha Em algum ponto aqui Olha só Essa pessoa Quando veio para a tua vida Ela veio literalmente Para transformar Para mudar A tua história Ela veio com a certeza Da vitória Ela veio em você Alguém Com muita fé Eu vejo que aqui A carta da chave Tem muito a ver Com alguém Ou você Ou com essa pessoa Que precisa Tomar uma decisão Deixar algo para trás Para se abrir Para um novo ciclo Deixando todas as dificuldades Que estão As barreiras Que estão entre vocês Para trás Vocês dois São um casal Maravilhoso Mas apareceu Mais uma pessoa Nesse jogo Então Ou Das duas uma Ou é o divino feminino Que precisa encerrar Algo Eliminar algo Muito forte Que tem Que impede vocês Estarem juntos Ou Essa pessoa Tem ao lado dele Ou dela Um divino feminino Com o qual Precisa encerrar Algo Essa pessoa Olha Já foi mostrado Já foi Essa pessoa Já teve aí Do universo Espiritualidade Já lhe deu Todos os sinais Já foi clareado Muito na mente Dela Ou na mente Dele O que vocês Significam Um para o outro Essa pessoa Já percebeu Que você É aquela alma Gêmea Que é O verdadeiro amor Aquele amor Que chega Para fazer mudanças Para fazer transformações O antes E o depois De vocês Na vida Dela Ou dele E ele E ela Na vida De vocês Tá É algo Absolutamente Completo Essa pessoa Reconhece Então como me vê Ela reconhece A parceira Ou o parceiro Ideal É Trailing seal Trailing seal Is in the case Out of the sun Uma vez Vai É A alma gêmea Que percebe Como é que é Então ele se diz Que isso Me diz Uma vez Essa alma gêmea Essa é a tua alma gêmea Que já entendeu Já entendeu Eu disse Já entendeu O que você significa Para ela Você significa A alma gêmea Do verdadeiro amor O que você brasileiro Chamaria de dhármica Nós brasileiros Chamaríamos de dhármicos Ou chamas Aqui na Europa Nós não temos Essa expressão Temos apenas A alma gêmea Então Essa pessoa Já tem a consciência Que você É a alma gêmea Que o fará Ou a fará Muito feliz Nem todos Tem essa concepção De almas gêmeas Mas essa pessoa Ela pode não ter A concepção Mas ela sente Que é você A outra metade dele Ou dela Ok Bora lá Eu vou subir o vídeo Tô atrasada Mas eu não posso Deixar de dizer Que eu te amo muito Tá Querido consulente Querido seguidor Aqui do canal Obrigada pela tua vida Na minha vida Tchau